Fala, poxinhas! Beleza? Eu sou a Ana Luísa e eu tô aqui mais uma vez pra ajudar vocês com a redação do Enem. E por que mais uma vez? Porque aqui nesse canal já tá cheio de vídeos com dicas, macetes e modelos prontos. Isso mesmo! Então, se você ainda não conhece, se você ainda não é um poxinha, inscreva-se pra não perder mais nada, porque até o Enem eu vou postar tudo o que é necessário pra você mandar muito bem na redação. Vem comigo, me acompanha, porque hoje eu trouxe um dos vídeos mais pedidos aqui no canal. O vídeo de desenvolvimento pronto. Aleluia! Aleluia! Aleluia não, nem me enganou assim comigo não, porque eu fiz uma meta de like e vocês não cumpriram ainda. Mas eu vou fazer o vídeo só pra vocês sentirem um gocinho. Se quiser outro desenvolvimento, vai ter que curtir. Se tiver mil curtidas aqui nesse vídeo, eu faço desenvolvimento 2. Uau! Antes de começar, eu quero pedir pra você me seguir lá no Instagram, arroba posta no NU, e também curtir a minha página no Facebook, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Bom, gente, antes de começar, eu quero deixar claro que fazer um desenvolvimento pronto pra qualquer tema é muito complicado, tendo em vista que a gente pode ser surpreendido com um tema totalmente diferente, né? Mas eu estou vindo da premissa de que as redações do Enem, os temas da redação do Enem, geralmente são problemas sociais. E aí, dependendo da sua adaptação, você consegue usar esse desenvolvimento, esse modelo de desenvolvimento. Vamos lá? Bom, eu trouxe aqui alguns sinônimos também, porque vocês sempre me perguntam, poxa, Mulu, se todo mundo usar esse desenvolvimento, não vai cair no senso comum, a gente não vai tirar zero, e por aí vai. Então, eu trouxe alguns modelos. Não estou dizendo que vai tirar zero, porque todo mundo está usando, não. Não é isso. Mas pra que vocês não sintam medo. Por quê? Dá pra adaptar, dá pra cada um fazer do seu jeitinho, dá pra ver como eu faço aqui, e fazer do seu jeito aí na sua casa, diferente do que está aqui, entendeu? Vem comigo. Primeiro de tudo, claro, tópico frasal. Sempre falo aqui nos vídeos. Se você ainda não viu, tem um vídeo no canal com vários tópicos frasais pra você iniciar todos os parágrafos da redação. Se você ainda não viu, eu vou deixar ele aqui em cima, para que você assista e escolha o seu preferido. Aqui, hoje eu escolhi. Convém ressaltar o princípio que... E aí o meu motivo 1 da tese. Lembra da tese? Que é dividido em dois argumentos. Primeiro argumento, primeiro desenvolvimento. Segundo argumento, segundo desenvolvimento. Não está entendendo o que eu estou falando? Eu vou deixar aqui em cima também, para que você esclareça a dúvida. Bom, hoje eu escolhi, convém ressaltar a princípio o quê? A Constituição Federal ou a Constituição Cidadã de 1988. E aí você escolhe qual que você acha melhor. Em vigor até os dias atuais? Ou em vigor até hoje? Ou em vigor atualmente? E por aí vai. Está vendo como dá para ficar diferente um do outro? E vai variando. Cada um vai escolher o que acha melhor? Está entre as razões, entre as causas, entre os motivos, entre os desafios. Se o tema for os desafios para combater tal coisa. Está vendo? Você vai retomar a palavra desafio. Para dizer que você está retomando o tema. Olha que interessante. O corretor se apaixona sim, gente. Para a persistência, para a permanência da problemática. Se o tema for a persistência da violência contra a mulher. Já foi a persistência de algum problema social. Olha aqui você retomando novamente. Olha como fica interessante. Como mostra para o leitor que você está ligado no tema. Você jamais vai tangenciar o tema aqui. Da problemática. Ou do problema. Ou até mesmo do tema, por exemplo. Está entre as razões. Para a persistência do preconceito linguístico no Brasil. Entendeu? Aqui você está escolhendo retomar o tema. E não a palavra problemática. Então, dá para variar muito. Cada um vai escolher o que acha melhor. Bom, de maneira análoga, a quem? De maneira análoga, a Aristóteles no livro Ética a Nicômaco. A política existe para garantir a felicidade dos cidadãos. Por que eu coloquei isso? A gente está falando de Constituição. Tem tudo a ver com política. No entanto, ou, porém. O que é isso? Conectivo, gente. Sempre falo também nos vídeos conectivo. É muito importante para a coesão. Para a coerência do seu texto. Vai ser avaliado na competência 4. Aqui nesse canal tem um vídeo de muitos conectivos. Vários tipos e opções para você usar. Então, se você não conhece. Eu vou deixar aqui em cima. Para que você assista e faça o seu resumindo. Todo dia eu olho para ele. Para que o seu repertório coesivo cresça. Bom. No entanto. Aqui você tem que usar o que? Conectivo de oposição. É notório que o tema problematizado. No país. Viola esse direito. É notório que o preconceito linguístico no país. Viola esse direito. O que é que eu coloquei em tema problematizado? Porque pode ser que não seja o tema um problema explícito. Mas você vai problematizar. Porque você sabe que a retação do Unim tem que problematizar. Para quê? Para resolver na nossa proposta de intervenção a competência número 5. Né? Viola esse direito. Principalmente no que se refere a classe mais afetada. O que é que você colocou o azul? Poxa, Lulu. Porque é opcional. Você vai usar principalmente no que se refere a classe mais afetada. Se quiser. Por exemplo. Má alimentação escolar. Principalmente no que se refere as crianças. Entendeu? A classe mais afetada aqui é para você encaixar. Né? Para usar a classe mais afetada. Até pode usar. Se não vier nada à sua mente. Mas o ideal é que se o tema for específico. Você use aqui. Qual é a parte do específico. Entendeu? Tendo em vista que. Aí você vai fazer uma breve explicação. Como que ocorre esse preconceito linguístico? Entendeu? Bem rapidinho. Questão de uma linha. Meia linha. Falando um exemplo. Tendo em vista que isso acontece de tal maneira. E que. Portanto. O que é portanto? O que é por isso? Conectivo conclusivo. Olha como é que o conectivo está em tudo quanto é lugar da redação. E é por isso que a competência A4 avalia os conectivos. O uso correto. Aqui. Você pode usar qualquer conectivo conclusivo. Portanto. Ou por isso. Ou logo. E por aí vai. É um mal ser combatido no Brasil. Ou no país. Ou em todo o território nacional. Ou outro sinônimo de país. De Brasil. Que você tenha em mente. Porque aqui em cima eu já usei país. Então se você usou lá em cima. Aqui você não repete país. Mas você pode usar Brasil no ensino. E aqui eu vou colocar o país. Fica a seu critério. E é isso gente. Bem rapidinho. Eu fiz realmente para. Para que vocês se sintam mais. Felizes comigo. Estou brincando. Para que vocês se sintam mais leves. Porque. O desenvolvimento é isso. Tópico. Frasal. Contextualização. E desfecho. Vê se não segue esse critério. E aí. Fica da sua maneira. É isso gente. Fiz com muito carinho. Espero que vocês gostem. Quem gostou. Não esquece de curtir o vídeo. E compartilhar com todos os amigos. Porque deu trabalho. E eu fiz com muito carinho. E é isso gente. Beijão. Espero que tenham gostado. Tchau. Tchau.